Rá, adivinha! Ai, opa, adoro adivinhar! Todos me pisam, mas não piso em ninguém. Todos perguntam por mim, mas não pergunto por ninguém. Quem sou eu? Nossa, Tim! Nessa você caprichou, hein? Eu separei essa especialmente pra você. Ah, vamos lá, Rá! Eu sei que você vai adivinhar! Ai, ai, ai! Todos me pisam, não piso em ninguém. Todos perguntam por mim, não pergunto por ninguém. Eu sei. Que tal pensar junto com a Rá, hein, pessoal? É, vamos pensar juntos. Será que vocês acertaram? É, vocês acertaram? Todos me pisam, mas não piso em ninguém. Todos perguntam por mim, mas não pergunto por ninguém. Já sei! É? É o caminho! Ah, isso, Rá! Eu sabia que você iria acertar. Aposto que o E.O.R. acertaria essa também. É claro, é claro. Ele vive curtando o caminho, né? É verdade. É rapidinho, né? 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 Obrigado.